Aí amigo Toquinho, com apenas uma semana de plantado, foi podado semana passada, a poda mais ou menos dia 22 de julho, no qual seguindo o conselho do nosso mestre, seu Sérgio, aí olha o resultado aí, estacas de pé franco, niagra branca, brotação com 7 dias, já vindo com 2 cachinhos, aqui uma niagra rosada, meio fininha, meio minguada, mas que quando brotar também vai vir legal, é mais fininha de todas, que eu te falei, e logo após ela, aqui atrás, não menos bonita, mas começando a apontar agora, também, uma Isabel, de pé franco, todas elas, ou seja, os galhos que eu pudei daquelas mudas que eu comprei, e que agora estão me dando essa bela surpresa, veja, e aqui o galho da Itália, aqui atrás, ó, que não brotou ainda, mas, todas de pé franco, plantadas em sacos de arroz bem grande, de 5 litros, ou seja, bastante espaço, naquele método, que o nosso querido mestre ensinou, né, e vamos esperar, botei aqui no cantinho na sombra, que a princípio não, como é inverno aqui, não tá batendo sol ainda, mas, as outras aqui são rubi ó, um pezinho de rubi que eu tinha, que eu dividi em 3, 4 partes, a parte de baixo, e o resto que sobrou, e vamos ver, ver que não vai responder, como vão brotar, ó, já tá inchando os olhos ó, as gemas, ó, aqui ó, tô inchando, logo logo vai tá brotando, dentro de pouco tempo, meu pezinho de laranja, Bahia, é, Bahia também, logo logo eu vou tá plantando ele, é isso aí, aí ó, os resultados, aos pouquinhos, vão acontecendo, graças a Deus.